Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre o nosso pote universal, que é o novo lançamento da Tapaware. E antes de começar o nosso vídeo e falar sobre este produto aqui, eu quero pedir que vocês se inscrevam aqui no nosso canal também, curte e comente. Eu vou mandar um beijo para alguns seguidores que eles estão pedindo no nosso grupo do WhatsApp e também aqui nos nossos comentários. E vai para essas pessoas que estão sempre interagindo com nós. É Bruno José, um super beijo para você. Patrícia Oliveira, Maria Medonça, Jaque Silveira, Gonçalo Oliveira, Stephanie, Nicolas Davi, Kátia Regina, Lélia Lima, Nara Santos, Cleide Dutra e Leila de São Paulo. Um super beijo para vocês. Obrigada por estarem curtindo e comentando todos os nossos vídeos. E obrigada também por estarem se inscrevendo aqui no nosso canal, certo? Então, comentar aqui embaixo que na próxima semana eu vou mandar um beijo para vocês que estão comentando aqui no nosso canal. Agora eu vou falar sobre o nosso pote universal estúdio. Gente, antes que vocês me perguntem. Vivi, ele já está para venda? Não, ele ainda não está. Ele só vai estar em 2020 na revista, certo? Esse daqui, pessoal, é o incentivo para quem passar 875, se eu não esteja enganada, no vitrine 13, certo? Para quem é consultor, líder e empresário que passa este valor, vai estar levando ele como um incentivo. E ele é muito bonito, pessoal. Ele é um lançamento importado também. Eu vi em algumas revistas de Portugal e de outros países. E ele é super legal, gente, para colocar brinquedo, biscoito. E é super útil também. E eu gostei bastante dele. E ele vai estar para venda em 2020. E vou estar disponibilizando o meu. A partir de dezembro, o meu já vai estar disponível para venda. E caso vocês se interessem, eu vou deixar aqui o meu número de contato para vocês entrarem em contato comigo. Gente, ele é 3 litros. Muito bonito nessa cor azul. E tem o nome aqui Tapaué. Como vocês estão vendo aí. E muito bonito também. Gente, vocês que são consultores. Eu sei que tem bastante consultor que me acompanha aqui no canal. Quero dizer para vocês que vocês correm e vendem tudo aí na revista. Foca no período 13. Que vocês vão vender bastante. É o período com mais brindes da história. Vocês vão vender demais. Eu estava totalizando lá o total de brindes das 4 semanas do 13 no VP. Incentivos é mais de mil reais. E entre os incentivos vai estar o nosso pote universal de 3 litros. Você não perca essa oportunidade de passar o pedido nas 4 semanas do vitrine 13. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curte, comente e compartilhe. E um super beijo. E tchau, tchau.